Buenas gauchada e hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre gaita e assado hoje com esse vazio especial na churrasqueira confere aí que está iniciando mais um vídeo gaita e assado Buenas pessoal e nós estamos aqui hoje para fazer um assado um assado especial de uma carne muito saborosa uma carne bovina na parte inferior da costela logo abaixo da costela nós temos o vazio tem o bife do vazio um chamam o bife do vazio e do lado a gente tem o vazio e outro chamam também esse corte de fraldinha lembrando a nossa audiência que é sempre muito importante dar atenção ao tipo de boi que a gente está comprando o tipo de carne que a gente está comprando como diz o bolinha né não existe carne de segunda quando o boi é de primeira então é importante a gente ver a procedência qualidade da carne hoje nós temos aqui um padrão aqui muito especial de carne já dá para ver uma ideia de marmoreio a gente já vai abrir o pacote esse é um vazio lado frigorífico boi sul vamos abrir o pacote e já vou mostrar para vocês um pouco melhor sem embalagem temos aqui então um vazio cortado ao meio é uma peça que seria dupla né mas nós temos aqui então um vazio cortado ao meio a peça inteira dupla, é claro, é feito um toalete mais do que especial, ela já veio assim, então está limpa, não tem gordura nem do lado nem do outro, somente essa capa aqui que é muito especial. Como muitas pessoas também falam, é um corte democrático, por quê? Porque nós temos uma parte bem gorda do vazio, que a maioria das pessoas gostam, mas também quem gosta de uma carne um pouco mais magra, a gente tem desse lado de cá. O que a gente vai utilizar hoje para fazer esse assado? Nós vamos utilizar o sal, o sal de parrilha, nós vamos fazer na grelha, na churrasqueira, e simples assim, sal colocado lá na churrasqueira. É importante salientar que ela é uma carne um pouco mais grossa do que um simples bife, um steak comum que a gente costuma fazer aqui no canal, por isso a gente não pode ter um fogo tão forte. Uns 5 segundos de fogo, depois eu mostro para vocês lá na churrasqueira, é suficiente, e a gente vai ter, com certeza, um baita assado. Também pode ser colocado sal aqui, pode ser colocado sal lá, é muito também de uma pessoa e outra, quem gosta mais de colocar o sal lá direto na churrasqueira. Hoje eu vou fazer de um jeito que a gente coloca o sal aqui, para demonstrar para vocês uma ideia de quantidade e tudo como a gente vai colocar. Então, um salzinho de parrilha, branquinho. Vou abrir melhor isso aqui. Aí. Agora sim. Do outro lado também. Está pronto então, está salgado. Agora a gente leva diretamente lá para a churrasqueira, mais ou menos uns 40 minutos, e a gente vai ver daqui a pouquinho o resultado. Boa noite, está pronto o nosso assado. Hoje, vazio, vazio cortado a meio, lá do frigorífico Boi Sul. E agora, a melhor hora, a hora que a gente vai fazer a degustação deste pedaço de Carnet. Vamos pegar nessa parte com mais gordura. Deixamos ao ponto. Olha o suco disso aqui. E é daqui mesmo que a gente vai fazer a prova. E é daqui mesmo que a gente vai fazer a prova. O vazio, como sempre, é uma carne muito saborosa. Uma carne macia, com uma camadinha de gordura. Che! Está de primeira. Acompanhe nossas redes sociais. Dá o like nesse vídeo. E até o próximo. E aí E aí E aí Obrigado.